Estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil de Araripina, onde viemos colher informações sobre as últimas ocorrências do fim de semana. Onde o caso que teve mais repercussão foi o corpo que foi encontrado próximo ao canal São Pedro. Nós tivemos duas ocorrências consideradas graves, que foram os dois homicídios aqui na região, um na cidade de Pupi e o outro aqui em Araripina. Tivemos outras ocorrências de menor gravidade, mas o que chamou realmente a atenção foram esses dois casos, onde em Pupi, um rapaz proprietário de um bar foi executado em via pública e imediatamente a equipe de investigação chegou ao local, passou a diligenciar e em menos de 24 horas conseguiram efetuar a prisão do autor desse crime lá em Pupi. Tivemos também aqui em Araripina o homicídio, um crime com requinte de crueldade. As investigações estão em andamento, bastante promissoras, e a gente espera, dentro do prazo legal, estar apontando e levando à justiça o autor desse crime também. O corpo de Damião Flávio Silva, de 20 anos, mais conhecido como Flavinho, morador do bairro Alto Alegre, foi encontrado neste último domingo, próximo à escola Luzanira Ramos, ao lado do canal São Pedro. No local do homicídio, foram encontradas várias pedras que podem ter sido usadas para matar a vítima. De acordo com populares, Flavinho estava muito machucado na cabeça e com marcas por todo o corpo. Obtivemos informações de que o crânio ficou bastante danificado e a massa cefálica do jovem estava exposta no local do crime. A polícia militar e a perícia estiveram no local, onde foram feitos os procedimentos, e o corpo foi encaminhado para o IML de Petrolina. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Araripino.